Olá amantes do Velho Oeste, antes de começarmos com a história de hoje, que tal se inscrever no canal? É só clicar no botão de inscrição, assim você não perderá nenhum episódio e ainda ajudará a tornar essa comunidade do Oeste ainda maior. Vamos lá, se anime, clique e se inscreva. Antes de iniciarmos a história de hoje, certifique-se de fazer parte desta aventura. Muito obrigado. Um Homem Sem Medo Autor, A.L.F. Regaldi Primeiro capítulo Grace Allen estava sentada na barra superior do portão que dava acesso à cerca que limitava o terreno do rancho pela entrada principal. A beleza picante da sugestiva ruiva parecia esplêndida no quadro da natureza. Grace estava mordiscando um talo de grama que mantinha entre os dentes e balançava suavemente no portão, que fazia um leve movimento de vaivém que produzia alguns rangidos nas dobradiças. A jovem havia tirado o chapéu e seus longos cabelos, que tinham tons de cobre fundido e bem polido, brilhavam ao sol ao menor movimento de Grace. Vestia uma blusa de cores vivas e um elegante colete branco, bordado a ouro, calças muito justas presas por faixa, calçava botas de montaria e esporas prateadas, e amarrava no pescoço um lenço vermelho que dava uma animação singular ao seu rosto. O olhar de Grace estava fixo em um ponto que surgia diante dela no horizonte. A princípio olhou com indiferença, quase com desgosto, e desviou o olhar repetidas vezes, mas depois olhou de novo, como se não conseguisse resistir à curiosidade. O que antes era um ponto para a visão da jovem cresceu em volume e se tornou o mais concreto até que ela pôde especificar que se tratava de um cavaleiro. Mas numa das muitas vezes em que se virou para olhar para si mesma, o leve descontentamento que se refletia em seu rosto se dissipou para dar lugar a uma alegre curiosidade, e a jovem exclamou. Não é Walter! Isso fez demonstrar algum interesse por quem se aproximava, interesse que aumentava quando ele era desconhecido para ele. Não é um dos meninos! Nem ninguém de Clifton! A descoberta de que quem chegava era jovem e tinha uma beleza esplêndida cavalo deixou-o ainda mais feliz. Ele anda maravilhosamente! Grace instintivamente passou uma das mãos pelos cabelos suavemente ondulados, certificando-se de que estava em ordem. Ao fazer isso, ela destacou seu busto jovem que parecia pulsar sob a blusa fina de seda. O estranho, ao chegar a jovem, despiu-se, deixando os cabelos expostos, loiro avermelhado, que usava curto e muito limpo, embora quase completamente desgrenhado. O olhar do recém-chegado pousou na jovem, dando a sensação de que a estava acariciando. Grace estremeceu ligeiramente e retribuiu o sorriso, seu olhar permanecendo como se estivesse preso no olhar claro e vigoroso do homem. Bom dia, cumprimentou o recém-chegado. Pareceu a Grace que a voz do estranho, viril e bem afinada, soava muito diferente de todas as que ela ouvirá até então. E ele sentiu um doce arrepio novamente. Bom dia, estranho. Meu nome é Leory Genvin. Bom, dizem que não sou um mau cowboy. Onde trabalhei eles ficaram felizes comigo. Acho ótimo que seja assim, Grace respondeu satisfeita. Você sabe que é uma garota muito bonita? Leory perguntou inesperadamente. A jovem corou, satisfeita com as palavras de Leory. Ele respondeu com um leve toque de malícia na voz. Já me disseram isso algumas vezes, mas a verdade é que não sei se devo acreditar. Dizendo isso para mim, você pode acreditar. Nunca digo uma coisa por outra. Você pode estar errado. Não nisso. Quando digo que uma garota é bonita, ela é bonita. Se eu disser que um cavalo é bom, é bom. Você tem um cavalo maravilhoso. Leory deu um tapa no pescoço do bruto. Sim, é bom. Ele tem temperamento, mas é nobre. Bem, se você quiser andar nele, você pode. Não pense que permito isso a todos. Obrigado. Eu gostaria de andar nele, mas minha mãe ficaria brava. Ele tem muito temperamento e não quer que eu fale com estranhos. E se eu montar no cavalo dele? Ele deixou a frase no ar para a compreensão do jovem. Ele respondeu naturalmente. Mas eu não sou um estranho. Eu sou Leory Genvin. Grace sorriu novamente, meio ingênua e travessa, e depois exclamou. Ah! É Leory Genvin. Após sua exclamação, ele franziu ligeiramente a testa e disse. Leory Genvin. Onde ouvi seu nome? Não sei. Ganhei o colt de ouro no último rodeio em Fênix. O rosto de Grace refletia viva surpresa e a jovem exagerava o seu espanto fingindo cair para trás do seu acento alto improvisado. Leory fez um movimento rápido para evitar a queda dela, mas nem sequer tocou nela porque a jovem levantou-se rapidamente. Isso me assustou um pouco, disse Leory. Obrigado. Mas foi só uma brincadeira, disse ela, um tanto confusa ao perceber a proximidade do homem. Eu também gosto de piadas, você não vai acreditar. E eu teria me divertido se tivesse sido abandonado completamente. Sim? Olha que bom! Cáspita! Não teria sido totalmente desagradável pegá-la no colo e deixá-la sentada onde está novamente. Você acha que sou reumático? Nada disso. É óbvio que você está perfeitamente bem. Leory recostou-se, semi-cerrou os olhos como se quisesse apreciar melhor o grupo que Grace formava e acrescentou. Mas muito bom! Zumbir! Eles se entreolharam quase seriamente, então Leory sorriu e Grace o imitou. E quando o homem riu francamente, Grace riu incontrolavelmente de volta. Bem, Sr. Genven, vou ter que ir para casa. Minha mãe fica irritada por eu falar com estranhos. Mas eu não sou um estranho. Para ela é. Um fundo de tristeza podia ser percebido nas palavras da jovem. Grace estava prestes a pular da cadeira, mas Leory disse. Mais um momento. Você é a Srta. Allen? A mesma. Eu não pareço, certo? Se for você, você tem que se parecer com ele. Bom. Quer dizer, não pareço uma garota distinta. Para mim, você parece uma garota normal, sem bobagens, com simpatia e educação. Obrigado. Você é muito gentil comigo. Você não merece? E o que mais você poderia querer do que isso, ser uma verdadeira dama? Grace sentiu que o estranho era confiável e disse. Sei lá. Minha mãe diz que confio demais nas pessoas. Pessoas sem importância como eu, certo? A linda ruiva teve dificuldade em responder. Sim, existe algo assim. Você me parece uma garota discreta. Contanto que ela seja tratada com cortesia e respeito, por que ela não deveria conversar com outras pessoas? Eu sei que você está certo, mas minha mãe é minha mãe e tenho que obedecê-la. Eu entendo perfeitamente. Mas vim falar com você sobre algo interessante. Se quiser podemos conversar sobre isso na frente da sua mãe, não há problema da minha parte. Leory fez uma breve pausa e disse. Grace, embora eu prefira falar com você a sós. Gosto de ver isso ali, tão simples e tão bonito. Você tem muita atratividade. Agradeço que você me diga isso, mas prefiro conversarmos sobre o que o trouxe aqui. Para te ver. Descobri que o pai dele ofereceu 500 dólares pela Golden Fury, a égua selvagem. Os olhos de Grace brilharam de alegria. Você a capturou? Não, mas vou capturá-la se você quiser. Eles me disseram que seu pai queria dar a você. A testa de Grace escureceu e ela teve dificuldade em responder. Mas agora eu não a amo mais. Se você quiser. Ela balançou a cabeça, dizendo. Não, eu não quero isso, sério. Por quê? Não por nada. Que não estou mais interessado. Sim, ele está interessado. Seus olhos brilharam quando eu a nomeei. Admito que gostaria de tê-lo, como todo mundo. Mas a verdade é que eu não saberia o que fazer com isso. A expressão de Leory tornou-se séria, mas ainda amigável. Você ficaria incomodado se eu lhe contasse os motivos que você tem para não amar mais a égua. O rosto de Grace refletia ansiedade. A princípio ele não sabia o que responder, mas finalmente encolheu os ombros e disse. Bem, você parece um garoto discreto. Eu acho que você pode dizer. Sei que as coisas não têm ido bem para seu pai ultimamente. Ele teve muito gado roubado nos últimos meses. O roubo do banco Glyfton também fez com que ele perdesse algum dinheiro. Então, as terras agrícolas não produziram colheitas devido às recentes secas. Grace assobiou, dizendo finalmente. Bom, você não precisa continuar. Ele parece saber tudo. As pessoas falam sobre isso. Do que mais você está falando? Você pode dizer isso. O outro está fora do que pode ser considerado discreto, respondeu o jovem. Grace se corou e respondeu desafiadoramente. Você pode dizer isso. Diante do silêncio de Leury, ela disse desafiadoramente, erguendo o queixo de forma engraçada. Ele perdeu quantias consideráveis no jogo. Eu diria que muitos deles foram roubados vergonhosamente por meio de artimanhas. Grace começou, depois disse. Enlouqueceu? Você sabe o que diz? Você não diz algo assim por boato. Já vi isso três vezes com meus próprios olhos, respondeu o jovem sério. E por que você não indicou? Ela respondeu, começando a ficar com raiva. Quando você fala algo assim, sempre termina com tiros. Ele não tinha medo por mim, mas eu não deveria colocar a vida do pai dele em perigo. Ele sabe se defender. Não duvido. Eu sei que ele é um bom atirador. Mas o tempo passa e agora já não tem a leveza de 15 anos atrás. E numa luta de três passos o menos importante é atirar bem. Você tem que atirar muito rapidamente. Grace admitiu. É verdade, desculpe. Não se preocupe. A égua quer sim ou não? Você já sabe o que existe. Eu não posso comprar. Bem, eu não me importo. Não vai me custar nenhum dinheiro. Eu vou dar para você. Enlouqueceu? Você vai jogar fora 500 dólares ou mais que eles podem lhe dar por isso. Com o que é meu eu posso fazer o que eu quiser, eu digo, certo? Não há dúvida sim, mas eu não deveria. Você merece por ser tão simples e bonita. Não fale mais sobre isso. Ele ficará com a égua. O rosto de Grace assumiu uma expressão implorante quando ela disse. Para mim, eu ainda aceitaria, mas não pode ser, acredite, Sr. Ganvin. O olhar de Grace mudou do rosto de Leory para a estrada e uma expressão de pânico apareceu no rosto da linda ruiva. Naquela ocasião ele quase caiu para trás ao tentar descer com pressa enquanto dizia. Me desculpe, mas eu tenho que ir. Onde você está indo tão rápido? Cuidadoso! Sem desmontar, tudo o que ele precisou fazer foi estender um braço para agarrar o pulso dela e evitar que ela caísse. Obrigado. Deixe-me ir, ela disse apressadamente. Não se preocupe, Srta. Allen, mas você parece um animalzinho assustado fugindo. Vamos colocar um cervo, que é um animal lindo. Você foge por causa daquilo que vem aí? No mesmo caminho utilizado por Leory, um cavaleiro que havia sido causador da tentativa de fuga de Grace se aproximava. Grace corou levemente e aproveitou a ajuda de Leory para pular no chão, acabando do lado de fora do portão, embora se preparasse para abri-lo para entrar. Eu não estava fugindo. Mas eu não gosto dele, acho ele desagradável. Não receba! Você é o dono. A dona é minha mãe e ela recebe. Ele também é amigo do meu pai. Bem, deixe-os receber. Você pode ficar aqui comigo. Você quer que minha mãe me mantenha trancado por uma semana? Realmente não. Tudo isto perderia o seu maior encanto. Obrigado, mas... Leory, quando a jovem estava no chão, também pousou, ficando na frente dela. O cavaleiro que se aproximava finalmente chegou, seu cavalo ultrapassando a altura em que o cavalo de Leory estava situado. Era um homem alto e moreno, com bem mais de 30 anos, que se vestia com uma elegância quase deslumbrante e que montava um magnífico cavalo preto. O recém-chegado despiu-se e dirigiu-se a Grace, ignorando Leory completamente. Bom dia, graça. Se você quiser, eu levo ela na bunda até dentro. Tenho duas pernas maravilhosas para andar e cavalos para montar. E eu não gostaria de ter que repetir para não me tratar com essa familiaridade, senhor Eyssen, disse a jovem com amarga dignidade. O recém-chegado coroa ligeiramente, olhou furtivamente para Leory e disse. Com licença, senhorita Allen, se você está prestes a entrar, ficarei feliz em acompanhá-lo. Eu sei ir sozinho perfeitamente. Sua mãe não gostaria de ver você aqui conversando com um estranho. Senhor Genvin não é um estranho. Além disso, ele veio me oferecer Golden Fury, respondeu Grace, sem duvidar nem por um momento que Leory era capaz de conseguir o que ninguém havia conseguido até então, capturar a magnífica égua selvagem. Eyssen rapidamente virou a cabeça até encontrar o olhar de Leory, ao qual perguntou. Você capturou o Golden Fury? A resposta de Leory veio em tom frio, com ares depreciativos. Antes de falar com uma pessoa, costumo cumprimentá-la. Foi o que me ensinaram desde criança. E ainda mais quando se trata de estranhos em quem você não confia. Grace corou de prazer ao ouvir a resposta do jovem. Eyssen, que ainda estava a cavalo, deu um pulo. Ele ficou tentado a renunciar e bater no jovem, mas a aparência deste, que sorria com uma expressão maliciosa, o impôs um pouco. Não importa para mim se ele me responde ou não, disse ele em tom ácido depois de alguns momentos. Quer eles respondam ou não, sua pergunta é idiota, Leory respondeu tão incisivamente quanto o próprio Eyssen. Eyssen conseguiu novamente controlar outro impulso agressivo. E ele colocou os pés no chão, parecendo calmo ao fazê-lo. Grace olhou para os dois homens com medo. Eyssen era um pouco mais alto que Genvem, com uma constituição um pouco mais pesada e, sendo mais velho, dava a impressão de ser mais durão que o jovem, de ser mais maduro. O recém-chegado perguntou. Você queria me chamar de idiota? Exatamente, senhor. É o que ele merecia. O punho direito de Eyssen disparou um golpe direto no rosto de Leory, dando a impressão de que iria transformar o jovem em pó. Mas Leory percebeu o ataque na preparação dos pés que Eyssen teve que fazer e inclinou-se levemente, esquivando-se, percebendo o movimento do ar próximo à sua orelha. Ao se inclinar para frente, ele bateu na barriga de Eyssen com a mão direita. O agressor não esperava uma resposta tão rápida e contundente, produziu um estranho som gutural e inclinou-se ligeiramente para frente enquanto dava um passo para trás. Tal movimento deu a Leory a oportunidade de lançar sua esquerda, que bateu diretamente no queixo de seu inimigo, que tropeçou. Antes que pudesse se recuperar do segundo golpe, Leory cruzou a mão direita num golpe lindo e perfeito, atingindo o queixo de Eyssen. Ao rude impacto, a cabeça de Eyssen balançou. O homem sentiu suas pernas ficarem moles, recusando-se a apoiá-lo, e virando-se caiu suavemente no chão onde se virou até ficar ainda imóvel, fora de combate. Grace olhou para Leory horrorizada, colocando as duas mãos na cabeça. Então ele exclamou. — Oh! O jovem vencedor deu a impressão de estar decepcionado e disse. — Achei que a coisa iria divertir você. — Você me desapontou. Grace olhou com medo de um lado para o outro e então disse. — Você me deu uma das maiores alegrias da minha vida. Mas ao mesmo tempo estou com medo. — Não se preocupe. Devo deixar aqui ou levar para dentro. — Se você fosse tão gentil. Grace falou de maneira comedida. Então ele bateu palmas alegremente e disse. — Você vai ver a expressão no rosto do meu pai. — E minha mãe. E a jovem riu com vontade enquanto Leory, com certa facilidade, levantava Aysen e o colocava de bruxos e de bruxos, curvado, na cela do cavalo de Aysen. Capítulo 2 Leory pegou o cavalo de Aysen pelas rédeas, que o seguiu com seu pupilo. Quanto ao magnífico cavalo do jovem, ele seguiu seu dono sob seu comando. Grace foi na frente. Ao avistar a mansão Allen, ela correu, gritando. — Mãe! O senhor Aysen sofreu um acidente. Leory sorriu ao ouvir a jovem, observando com prazer a graça de seus movimentos enquanto ela corria. A mansão Allen, de estilo colonial com claras influências espanholas, impressionava em meio a natureza simples de cuja terra verdejante parecia emergir. Atrás dela, escondida por sebes, avistava-se a existência de instalações próprias da fazenda. Grace subiu correndo a ampla escadaria que dava acesso ao átrio da mansão. Ele encontrou sua mãe na porta, em quem quase tropeçou. A senhora Allen levou as mãos à cabeça e exclamou. — Meu Deus! Como ele está pálido! Deve ser sério! — Não acredito! — Foram apenas três socos, respondeu a jovem com certa ingenuidade. — Três socos? Você quer dizer que eles bateram nele? Grace assentiu. Um leve sorriso travesso apareceu em seu rosto e ela respondeu. Ele lutou como qualquer outro idiota. — Oh! A senhora Allen parecia que ia desmaiar. O senhor William Allen, que acompanhava a esposa embora sem pressa, interveio dizendo. — Por favor, Sarah. Não é hora de desmaiar, pense nisso. Enquanto isso, Leory chegou ao fim da escada. Eisen havia se recuperado parcialmente dos efeitos dos golpes e quando seu conquistador se preparou para ajudá-lo a descer, gritou com raiva. — Não me toque! O jovem não vacilou, respondendo com calma. — Cuidado, senhor! Não perca a coragem porque as coisas poderiam ser piores. E seja grato por não ter destruído isso. Eisen deixou-se escorregar do cavalo até ficar no chão, apoiado no animal. Ele passou mecanicamente a mão pelos cabelos e depois estancou com um lenço o sangue do pequeno ferimento no queixo causado pelo último golpe. A senhora Allen desceu correndo as escadas. Embora com pressa ele mantivesse um certo ar de dignidade. Ao ver Eisen de perto, exclamou. — Que bestialidade! — Sim, senhora! Leory confirmou. A senhora encarou Leory que permaneceu com o chapéu na mão. — A senhora. — Como você pode bater num cavaleiro como o senhor Eisen? Leory respondeu com bela ironia. — Isso pode ser explicado de duas maneiras. Ou sou o mais habilidoso ou sou o mais fera que ele. — Provavelmente é a última opção, respondeu a senhora Allen causticamente. — Como quiser, senhora. Grace e o senhor Allen também desceram, embora com mais calma do que a senhora, especialmente o senhor Allen. O pai de Grace interveio conciliatoriamente, dizendo. — Por favor, Sarah, o importante é cuidar do Eisen. Não precisamos intervir nas diferenças que ocorreram entre eles. Grace declarou vividamente. — Senhor Eisen, isso ocorreu de forma inadequada. — Sim, senhor. — E ainda por cima queria bater no senhor Genvin. — Muito cavaleiro. — Um. — Graça. A senhora Allen repreendeu severamente. — É verdade, mesmo que te incomode. — Deixe-o dizer isso sozinho. — O senhor Genvin estava se oferecendo para me vender o Golden Fury. Ele descobriu que papai queria comprar para me dar. Os olhinhos brilhantes e vivos do pai de Grace brilharam intensamente, mas o brilho desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Grace sabia que isso mudaria o humor de seu pai a favor de Leory e continuou dizendo. — O senhor Eisen nos interrompeu sem consideração, se envolveu em algo que não importava para ele, bem. Ele mereceu o que aconteceu com ele. A mãe de Grace lançou um olhar de desaprovação para a filha e depois se dirigiu a Eisen em tom maternal. — Você pode se apoiar em mim. Vou ajudá-lo melhor lá em cima. Não se preocupe com seu cavalo. O pai de Allen voltou-se para Leory, dizendo. — O senhor Eisen nos interrompeu sem consideração. — Sinto muito, mas não estou mais interessado em Golden Fury. A senhorita Allen já me contou e você não precisa se preocupar. Capturá-lo é uma questão de amor próprio e como não me custa dinheiro, ficarei feliz em oferecê-lo à senhorita Allen. — Bem, se você consentir, naturalmente. Mas você não vai perder 500 dólares ou mais por uma coisa dessas. — Não vou perdê-los, senhor Allen. — Aposto 500 dólares que a peguei e isso é o suficiente para mim. — Enfim, é perder. — O que é melhor para você? — Me permite? — Leory interrompeu comedidamente. — Dizer. — Na vida você nem sempre deve fazer o que lhe convém. — Ele se tornaria extremamente egoísta. — De vez em quando você deve fazer as coisas com absoluto altruísmo e mesmo se você perder. — O que importa um 500 dólares ou mais se você faz algo que você gosta e que não faz mal a ninguém? — Só não vejo motivo para você dar um presente tão valioso para minha filha. — Você vê, senhor Allen. — Eu vim pronto para vender para ele. — Mas a senhorita Allen me disse que você desistiu de comprá-lo. — E então decidi dar a ele. — Você sabe por quê? — Por quê? — Perguntou o pai de Grace, deixando-se levar pela simpatia indubitável de Leory. — Porque ela é uma verdadeira senhora, toda simpatia, gentileza e simplicidade. — Você não vê pessoas assim todos os dias, senhor Allen. — O jovem fez uma breve pausa para respirar. — Grace corou de satisfação e olhou com uma expressão comovente para Leory, que continuou. — Se ao menos eu pudesse experimentar o bem-estar que sente um homem que viaja pelo mundo ao conhecer uma pessoa como a senhorita Allen. — É como encontrar uma fonte no deserto. — Bem, muito obrigado pelo seu elogio. — Acho que você está exagerando um pouco embora eu ame muito minha filha, sabe? — Naturalmente. — E quem não gostaria de conhecê-la? — De qualquer forma, senhor Allen, me sinto muito confortável aqui, mas não quero incomodá-lo. — Dentro de alguns dias voltarei com um Golden Fury. — Mas você ainda não a capturou. — Mas vou capturá-la, pode ter certeza. — Sempre consigo o que me proponho a fazer. — Leory lançou a Grace um olhar rápido e profundo que fez a linda ruiva vibrar docemente, ao se sentir dominada pelo estranho apaixonado. Havia tanta sinceridade em Leory que o senhor Allen também se sentiu sobrecarregado e estava prestes a aceitar a oferta do jovem. — Mas ao pensar na esposa estremeceu e respondeu um pouco assustado. — Você vê, amigo. — Eu não gostaria de incomodá-lo e não gostaria que você considerasse isso um desprezo, mas uma jovem não pode aceitar um presente tão valioso de um homem que, afinal... — Leory respondeu rapidamente. — Eu entendo você perfeitamente, senhor. — Eu dou a égua para você e você dá para sua filha. — Então as pessoas não precisam dizer nada. — Mas é que... — Bom... — Bem, estou vendendo para você por 10 dólares e dizem que você comprou de mim pelos 500 que ofereceu. — Então todos nós parecemos perfeitamente. O senhor Allen olhou suplicante para a filha, pedindo-lhe que viesse em seu auxílio. — Grace entendeu e respondeu por seu pai. — Você entende, Genvin. — Você não deveria mentir e nós também não. — Claro, outra hora. — Cáspita. — Bem, é difícil dar um presente. — Se as pessoas... — Claro, gente, Leory admitiu, acrescentando. — Você se importa de brincar comigo? — Claro, não sou um homem da sua classe. — Isso não me preocupa, realmente — respondeu Allen. — Mas estou com muito azar agora. — Ou simplesmente não sei mais jogar. — Sem chance. — É que eles o inflam com armadilhas. Grace lançou um olhar de desaprovação para o jovem que respondeu. — E por que ele não deveria descobrir? — Leory perguntou. — Não vou permitir que continuem a espoliá-lo. — Da próxima vez farei um grande alarido e quem cair cai. — Tem certeza do que está dizendo? Allen perguntou. — Caso contrário, eu não diria isso. — Posso provar quando quiser, caso eles não suspeitem de nada e continuem agindo como antes. Allen parecia pronto para aceitar, mas Grace interveio para dizer. — Por favor, pai, você pode imaginar o escândalo? — Quando coisas assim acontecem, sempre há injeções e você pode conseguir uma. — Leory então disse. — Sua filha tem razão. — É melhor não jogar. — Vou desmascará-los quando enganarem os outros, porque continuarão a fazê-lo. — Você quer dizer ele? — Perguntou o pai de Grace, apontando para o interior da mansão. — Ele é aquela jovem que lhe finge ser sua irmã. — Não é? Grace perguntou com uma expressão ingênua. — Sou de opinião que não. — E se fosse, as coisas seriam muito piores. — Temos que expulsar aquele cara de casa! — exclamou Allen com determinação. — Você não pode fazer tanto barulho, pai! — Você teria que mostrar que tem motivos para isso e a briga entre vocês seria inevitável. — E você não está em condições de lutar. — Sua filha tem razão, Sr. Allen. — Por que você não deixa esse trabalho para mim? — Por que cabe a mim fazer isso? — respondeu o pai de Grace com um ar de dignidade. — Se você fosse jovem, eu não contestaria esse direito. — Mas eu não admito assim. — Além disso, será sempre mais apropriado ser desmascarado por um homem normal como eu. — Sua queda será menos gloriosa — brincou o jovem. A linda ruiva apoiou Leori. — Ganvin tem razão, pai. — Está bem. — Não tenho escolha a não ser dar isso a ele — admitiu Allen. — Mas ele vai me convidar para jogar. — Alegou que você está em má situação ou que tem alguma preocupação com a seca e os roubos de gado. — Sim, é isso. — É uma ideia que não é nada ruim. — Na verdade, eu deveria ter abandonado o jogo há muito tempo. — Mas isso me distrai das minhas preocupações — explicou Allen. — E causa problemas maiores — respondeu o jovem. — Você está certo, Ganvin. — Você é um garoto sensato. — Você vai brincar comigo quando eu trouxer Golden Fury. — Vou ultrapassear também, mas ao contrário e assim a égua será sua. — Você verá como nos divertimos. — A senhora Allen apareceu na porta da mansão e chamou. — Graça. — Sobe. — Já, mãe. — Estamos tentando a coisa da fúria dourada. — Seu pai está aí por um motivo. — Sim, mãe, estou indo. Grace entendeu que a mãe não ousava ligar para o pai para não expô-lo ao estranho, mas que seu gesto teria sido deixá-lo em branco. A ruiva olhou para Lelore com um olhar arrasado e se despediu dele. — Bom dia, Sr. Ganvin. — Bom dia, Srta. Allen. — De uma forma ou de outra, você terá Golden Fury. — Obrigado pela gentileza em me ajudar. — Oh, por favor. Grace não se atreveu a permanecer embaixo um momento e começou a subir as escadas com evidente relutância, olhando de vez em quando para o jovem que continuava conversando com o senhor. O pai de Grace percebeu que se demorasse muito para subir poderia desencadear a tempestade sobre ele e se preparou para se despedir de Lelore. — Bem, amiga Ganvin. — Obrigado por tudo e… — Espere um momento, Sr. Allen. — Você tem perdas em sua fazenda devido à seca? — Sim. — E ele tem prejuízos com o gado porque estão roubando muito nos últimos… — Tempo. — Sim, é verdade, mas… — Eu sou o homem que você precisa. — A mesma coisa que afugenta os ladrões de gado é que eu invento algo para irrigar a fazenda deles e que em vez de causar prejuízo lhes dá muito lucro. Allen coçou o pescoço. Após tal gesto, ele olhou timidamente para cima. Felizmente para ele, a Sr. Allen só tinha olhos para Grace e não percebeu o fato. O pai de Grace pediu desculpas a Lelore. — Você deve me perdoar. — Por isso? — Você acha que eu não me coço de vez em quando? Os dois homens riram em cumplicidade. Allen respondeu lentamente. — O fato é que tenho o equipamento completo. — Além disso, depois do incidente com Aysen, minha esposa não iria olhar bem para você. — E você vai me entender. — Já tenho problemas suficientes sem comprometer a tranquilidade da casa. — Eu entendo você perfeitamente, respondeu Lelore. — Bom, eu vou capturar aquela égua e aí vem o Aysen. O dia em que você puder, justificadamente, expulsá-lo de sua casa, se ele tiver a audácia de vir. — Então não haveria problema. — Minha esposa seria a primeira a bater as portas de casa na cara dele — exclamou o pai de Grace. — Então está tudo claro. — E não se esqueça. — Lelore Genven é o homem que você precisa. — Lelore Genven? — O fato é que o nome dele me parece familiar. — O colt dourado do último rodeio em Fênix. — Sim, é verdade. — Que fera eu sou, por não ter reconhecido. — Não ter reconhecido isso antes. — Senhor Allen. — Você não é nada parecido com uma fera. — Você é um cavaleiro — disse o jovem sério. — O fato é que passei quinze dias seguidos falando de você em casa. Até minha esposa, que odeia essas coisas porque as considera plebeias, passou a admirá-lo. — Não me diga. — Então é verdade. — E chegou a dizer que se tivéssemos onze pessoas como você na nossa equipe os roubos de gado acabariam. — Isso é ótimo. — Conte a ele sobre mim enquanto me dedico a capturar Golden Fury. — Vou contar a ele sobre você agora mesmo, assim que me levantar. — Na frente daquele canalha, mau cavaleiro. — Allen imediatamente se corrigiu, dizendo. — Bem, se você não se opõe a isso. — Por que eu deveria me opor? — Não gosto de surpreender meus inimigos e esse Aysen é um deles. — Tudo bem, Genven. — Eu estou subindo. — Desejo a você boa sorte na captura de um Golden Fury. — E note que não estou dizendo isso por egoísmo. — Já sei. — Você é um bom homem, Sr. Allen, um daqueles que não aparece todos os dias. Havia tanta sinceridade em Lelry que Allen exclamou com entusiasmo. — Para o inferno com o que minha esposa possa dizer. — Aqui você tem um amigo. Estendeu-lhe a mão direita, que o jovem apertou calorosamente. Capítulo 3 Lelry permaneceu pacientemente agachado entre a vegetação, observando os movimentos do cavalo cujo líder da manada era Golden Fury, a soberba égua na qual muita gente tinha os olhos fixos. O jovem despiu o cabresto do camorrista, seu magnífico cavalo, e o posicionou de forma que apenas a cabeça e parte do pescoço pudessem ser vistas de onde estava o cavalo selvagem. A égua separou-se do rebanho, permanecendo vigilante. Lelry observou cada movimento seu, dominado pela excitação. A camorrista relinchou ao sentir o cheiro da égua, chamando sua atenção, que levantou a cabeça olhando em sua direção. Camorrista tentou se encontrar com Golden Fury, mas foi impedido por Lelry, que o havia amarrado por uma das pernas. O cavalo relinchou novamente quando se sentiu contido e ouviu a voz de seu dono, dando a impressão de que estava imerso na ideia de seu dono. Golden Fury olhou na direção do cavalo e depois virou a cabeça na direção de Camorrista, que avançou meio metro devido à transferência que Lelry fez para se posicionar melhor. A égua avançou desconfiada, abaixando a cabeça, farejando agora ao nível do solo e tão alto quanto sua cabeça alcançava. O animalzinho não confia. Não admira que eles não tenham conseguido caçá-lo. Golden Fury chegou a cerca de doze metros de Camorrista e parou, bufando e depois virando as costas como se o convidasse a segui-la. Brawler deu um relincho suave e fez a égua parar, olhar para ele novamente e se virar, aproximando-se três ou quatro metros. Eles chegaram a uma situação em que mais alguns metros e Golden Fury inevitavelmente descobririam Lelry. Então ele fugiria e naquele dia o jovem poderia desistir de tudo por perdido. Fazendo um esforço para controlar todos os seus movimentos, mal ousando respirar, Lelry flexionou os músculos, preparando-se para montar no cavalo. Ele observou bem a situação da égua e sua posição em relação ao restante do rebanho e imaginou que terreno a bela-fera escolheria para fugir. A um novo e mais fraco relincho de Camorrista, Golden Fury avançou mais dois passos. Foi o momento ideal que Lelry não poderia perder. E o jovem, que desamarrou habilmente o cavalo, deu um pulo de repente, encorajando-o a correr. — Vá em frente, brigão! A égua bufou e permaneceu imóvel por décimos de segundo. E imediatamente ela virou as costas e relinchou-o alarmada, partindo num galope que tinha algo de irreal. Felizmente, Lelry calculou bem os movimentos da fera e saiu ao seu encontro, desconcertando-a um pouco ao assediá-la, colocando-se entre ela e o resto do rebanho. Os movimentos de Lelry foram todos calculados matematicamente e quando as coisas foram colocadas em prática tudo obedeceu ao plano que havia sido concebido. Brawler nem precisava ser direcionado e Lelry usou as pernas para isso enquanto segurava o laço e o virava sobre a cabeça, medindo distâncias e esperando o momento preciso para atirar. Ele mesmo ficou animado, gritando. — Agora! Ele colocou seu coração em ação, pensando na alegria de Grace ao vê-lo chegar com a égua. Ele atirou na corda a qual parecia comunicar vida. O laço se desenrolou e, quando caiu escancarado, escorregou pelo pescoço de Golden Fury, que também passou um dos braços por ele. Percebendo que o arremesso havia sido perfeito, Lelry exerceu uma leve pressão com os joelhos sobre o corpo do camorrista. O magnífico cavalo cedeu em sua fantástica corrida e manobrou com habilidade, preparando-se para amortecer o puxão que a égua daria. Lelry exerceu para agir com sua perícia habitual. No momento em que ocorreu o puxão, cedeu habilmente para reduzir a violência e imediatamente recuperou a corda. Golden Fury, lançado como pretendido, saiu dos trilhos de forma bastante abrupta, dando uma cambalhota espetacular. O terreno escolhido para a captura foi gramado, bastante macio e o animal, assim que deu a cambalhota, levantou-se rapidamente, mostrando que estava inteiro. Ele ia retomar a carreira, mas o empurrão que Lelry deu e a perna que ficou preso o impediram. Lelry manobrou habilmente o laço e a égua voltou, caindo com menos força do que da vez anterior. Lelry rapidamente ganhou corda e alcançou a fera, enrolando-a até que ela se tornasse inútil, impedindo-a de se levantar. Lelry desceu e acariciou o animal capturado. Em seguida, dirigiu-se ao camorrista, que parecia orgulhoso de ter participado do feito. Ela é maravilhosa. Você não acha camorrista? O animal bufou e abaixou a cabeça para sentir o cheiro da fera, enrolando-a na corda até ficar inútil. Lelry, com algumas cordas extras que havia preparado para o caso, amarrou as pernas da égua duas a duas para que ela pudesse andar com facilidade. Mas para que isso impedisse de correr. Depois de tê-la seguro, ele a libertou do laço que serviu para capturá-la e amarrou-a pelo pescoço, prendendo-a ao cavalo. Cuide dela, brigão. Vou pegar o resto de suas armadilhas. Golden Fury, percebendo que poderia se mover, levantou-se rapidamente, mas caiu novamente assim que começou o galope. Tal experiência o ajudou a proceder posteriormente com maior cautela. Ao se levantar novamente deu um relincho de desafio e ergueu as mãos tentando atacar o camorrista. O cavalo deu um puxão na corda que o prendia a égua e a imitou, subindo também nos quartos traseiros. Golden Fury, em inferioridade ao se ver travada, caiu novamente após seu ataque falhar, permanecendo imóvel no chão, talvez percebendo então que estava completamente derrotada. Leori, que a observava, aproximou-se dela, acariciando-a, coçando sua cabeça e falando docemente com ela. O jovem teve a impressão de que a magnífica ferra começava a entendê-lo. Meia hora depois partiu em direção ao local onde havia estabelecido seu acampamento. Assim que o alcançou, ele iniciou a tarefa de domesticação de um Golden Fury, liberando-a de ambas as pernas enquanto a mantinha presa por uma longa corda ao cabresto e ao pescoço. A outra ponta da corda também estava presa a uma pilastra e Leori forçou a égua a contorná-la. O jovem empunhava um chicote que fazia Golden Fury estalar ao menor sinal de rebelião. O camorrista, em plena liberdade, parecia ter prazer em acompanhar a evolução da égua, ajudando assim Leori na sua tarefa. Três dias após a captura de Golden Fury, Leori considerou que, tomando as precauções necessárias, poderia regressar a Clifton e, assim que amanheceu, levantou o acampamento. A fera recentemente capturada mostrou em seu bom comportamento que não era em vão que Leori vinha trabalhando intensamente com ela, sempre apoiado pelo fiel trompetista. Nas duas paradas que fizeram durante o dia, depois de permitir-lhe um descanso, Leori, que não tinha pressa, preocupou-se em domesticar o animal. Ele descansou dois dias da fazenda Allen e retomou sua viagem na manhã seguinte, logo verificando que um Golden Fury estava se comportando de forma mais dócil em alguns momentos. Era meio da manhã quando o camorrista demonstrou alguma preocupação, alertando o jovem. Como quem não faz nada, Leori acalmou o cavalo e, ao mesmo tempo, olhou em volta, tentando descobrir o inimigo oculto e saber se era homem ou fera. Percebeu um movimento à sua esquerda e, por alguns momentos, pensou ver o cano de uma espingarda, que desaparecia atrás de alguns arbustos que cresciam em torno de uma volumosa rocha. O jovem fingiu não ter percebido o fenômeno e procurou um local de onde pudesse realizar uma ação que parecia um tanto desesperada. Conseguiu encontrar algum terreno que lhe oferecesse alguma defesa, viu o cano da espingarda reaparecer seguido de outro e assediou o cavalo, dizendo ao mesmo tempo. Vivo! Camorrista! Avançou o cavalo fazendo um movimento estranho, puxou a égua e Leori desmontou habilmente de um dos lados da fera no mesmo momento em que foram produzidas duas detonações. Leori, ao cair, arrastou o riffle consigo e, uma vez no chão, assediou novamente o cavalo, acertando-o com a coronha do riffle e, ao mesmo tempo, encorajando-o com a voz. Vá em frente! Camorrista! Cuide dela! Golden Fury, não acostumada a ouvir tiros, levantou as mãos e relinchou alto. Ela foi acalmada pela voz de Leori pela companhia do camorrista que habilmente atirou da área perigosa. O magnífico cavalo de Leori, bem treinado para lutar, desenvolveu seus instintos apurados até dar a impressão de ser capaz de raciocinar. E o jovem logo experimentou a satisfação de ver que os dois animais estavam fora de perigo. Leori ouvirá o assobio dos dois primeiros projéteis perigosamente próximos. Ao descer do cavalo, ele não ficou parado e rolou, girando, dando aos inimigos a impressão de ter sido tocado. Apesar disso, os agressores, que eram dois, dispararam novamente e o jovem sentiu as balas colidirem contra o chão endurecido após assobiar a sua mensagem de morte, que naquela ocasião também falhou. Leori não havia perdido em nenhum momento o controle dos nervos, nem o senso de direção, e assim que chegou a um ponto em que se considerava seguro, atirou quase sem mirar, usando seu sentido de atirador nato. Ele atirou ao mesmo tempo que seus inimigos e assim que o fez se achatou contra a terra, buscando a proteção de uma rocha saliente. Uma das balas saiu ligeiramente do curso, caindo a menos de meio metro de onde ele estava, enquanto a outra recocheteou na rocha que servia de proteção a menos de 30 centímetros de seu nariz. Seu chute, porém, não foi perdido. Assim que o perigo imediato passou, Leori olhou de um lado da rocha que o protegia e viu um dos seus atacantes ajoelhar-se, largar a espingarda com o que tinha disparado e colocar as duas mãos no rosto. O companheiro do malandro levantou-se ligeiramente ao observar a atitude do companheiro, sentindo-se dominado pelo medo e pela angústia. E Leori atirou novamente. O tiro surpreendeu o malandro, que quando quis corrigir o erro já era tarde. A bala passou pelo seu pescoço. O homem caiu devido ao forte impacto, largando o rifle que segurava, que ainda fumegava. Aquele que levou a bala no rosto permaneceu milagrosamente na mesma posição, olhando com expressão de espanto e profunda angústia para o homem que tentaram assassinar e que tão rapidamente se livrou dos dois. Por fim, ele caiu lentamente até ser completamente derrotado, esperando pouco depois, quando Leori, tomando as devidas precauções, os alcançou. O homem com ferimento no pescoço, ao ver o jovem chegar, tentou alcançar um colt, mas lhe faltou forças e, após um angustiado estertor de morte, ficou completamente imobilizado. Havia morrido. Leori observou-os em silêncio. Por fim, ele coçou a cabeça e murmurou. Eu gostaria de saber quem os enviou para mim, se eles os enviaram para mim. Ou se eles agiram por conta própria para roubar Golden Fury de mim. O jovem cobriu os ferimentos recebidos pelos dois homens e depois os carregou nos respectivos cavalos, colocando-os cruzados na cela e prendendo-os bem com as amarras de vaqueiro de cada um. Depois chamou o camorrista que veio a trote curto, levando consigo fúria dourada, que seguiu com bastante docilidade. E minutos depois Leori retomou a marcha, acelerando o passo, ansioso por recuperar o tempo perdido. Ao anoitecer do dia seguinte, Leori Genvin fez sua entrada triunfante em Clifton. Rapidamente se espalhou a notícia de que ele havia capturado um Golden Fury, a cobiçada égua selvagem, e que dois criminosos tentaram matá-lo para roubá-la. Quando o jovem chegou ao gabinete do xerife, já havia gente suficiente reunida perto dele para ver o soberbo animal e os dois canalhas mortos. O xerife Lynn Grove foi notificado por um de seus ajudantes e saiu ao encontro de Leori na porta do escritório. Ele enfrentou o povo, dizendo em tom destemperado. Eles não têm trabalho lá fora? Aqui eles estão começando a se incomodar. Para o inferno com o trabalho, xerife! Isso é divertido e não custa dinheiro. A égua sentiu falta das pessoas e começou a parecer agressiva e inquieta. O jovem teve que tranquilizá-la, avisando posteriormente. Tenham cuidado! Eu a capturei há apenas cinco dias e não gostaria que ela fosse arruinada ou perturbasse ninguém. Alguém chegou muito perto e a fé ergueu as mãos e atacou com determinação. Leori agiu rapidamente, apesar do homem tropeçar violentamente, sangrando pelo nariz como resultado do golpe. O xerife gritou. Todos de volta, suas feras! Esse animal é melhor que você! Alguém respondeu em tom humorístico. Todo mundo sabe disso, xerife! Golden Fury vale mais de quinhentos dólares e eu não daria essa quantia por ninguém por aqui. O povo riu da partida do homem. O xerife gritou. Você viu tudo o que precisava ver! Agora sejam bons meninos e vão embora! Assim é melhor, Grove. Por mim, vou parar de jogar sombra por aqui. Com a curiosidade parcialmente satisfeita, as pessoas começaram a arquivar e Leori conseguiu decolar. O jovem amarrou o cavalo ao poste e fez o mesmo com a égua, embora ela já estivesse amarrada ao cavalo. Depois fez o mesmo com os cavalos dos bandidos mortos e recomendou ao vice-xerife. Eu apreciaria se você cuidasse para que ninguém se aproximasse da égua. Se você mostrar sinais de desconforto, me avise. Não se preocupe. Quem chegar muito perto, serei eu quem baterá nele. Não será necessário bater na égua, embora o animal não tenha um braço só. Você capturou sozinho? Sim. Difícil, certo? E tão difícil! Eu e mais cinco tentamos capturá-la duas vezes e não conseguimos. Não pense que isso foi há muito tempo. A única coisa que pude fazer por tantas pessoas foi assustá-las. Meu cavalo chamariz funcionou para mim e então eu a surpreendi. Entrei contra o vento e quando ela percebeu que eu estava ali, já estava ligada. O delegado do xerife coçou o pescoço. Bem, sim, só assim. É verdade que você apostou que iria ganhar? Sim, amigo. Quinhentos dólares que ganho por essa parte. A pedido de Grove, Léore entrou em seu escritório particular e os dois homens se trancaram lá dentro. Tem acontecido? Perguntou o homem da lei. O jovem explicou tudo que se referia ao traiçoeiro ataque a que tinha sido submetido. Estavam tentando roubar a égua dele? Perguntou o xerife. O que você pensaria no meu caso? Não sei o que te dizer. Eu sei que você teve um desentendimento com Walter Eyssen e não gosto nada daquele cara, apesar de toda a sua distinção. Nem eu. Mas não sou capaz de acusar levianamente um homem. No lugar da luta se escreve sua história. Você pode ir lá para ver. Não é necessário. Eu acredito na palavra dele. Eu gostaria que as pessoas vissem esses dois caras para ver se alguém os reconhece. Eu dei uma olhada neles. Nunca os vi perto de Clifton. Não creio que aqueles que cometem seus roubos nesta região tenham interesse em serem vistos aqui. Naturalmente, tem que ser assim. Refiro-me aos cowboys da fazenda do Sr. Allen e aos de outras fazendas que foram prejudicadas por roubos de gado. É certo. Sei que em diversas ocasiões eles se envolveram em tiroteios com ladrões de gado. Também seria conveniente se viessem da Globe. Esses canalhas podem ser um dos que roubaram o banco de lá. Cabe o máximo possível. Há pessoas que os viram e que se lembram perfeitamente deles, pelo que ouvi. De acordo. Vou ligar para o xerife de Globe e contar a ele o que está acontecendo. No mínimo, você tem que parabenizá-lo por tirar dois canalhas do caminho. Veja, xerife, eu estava realmente interessado nisso. E eu sou bastante apegado a ele, entende? O homem da lei riu alto, respondendo. Isso é algo que até a mais fera entende sem precisar de muitas explicações. Bem, aí estão aqueles dois canalhas com tudo o que tinham. Eu nem sequer os revistei, caso tivessem dinheiro. É quase certo que eles carregarão alguma coisa. Enfim, xerife, o jovem estendeu a mão ao representante da lei, mão que ele apertou calorosamente. Meus parabéns pela captura daquela fera maravilhosa, Genven. Irei vê-lo e lhe direi se conseguirmos descobrir alguma coisa. Capítulo 4 No meio da manhã do dia seguinte, Leory apareceu no rancho Allen, levando o Golden Fury consigo, após ter trabalhado com ela desde as primeiras horas da manhã. O animal havia descansado após o treino e parecia revigorado e animado, causando a admiração de quem o viu. A chegada de Leory foi precedida pela notícia de que o jovem havia sido atacado por dois ladrões de gado, que ele havia matado. E um dos cowboys da fazenda, que tinha ido identificar os corpos dos malandros, garantiu que um deles pertencia a um grupo de quem tentou roubar gado em determinada ocasião e com quem havia foi um tiroteio. Assim que o jovem chegou à fazenda montado no camorrista e conduzindo a égua atrás de si, viu-se cercado pelos cowboys que naquele momento estavam livres. Pouco depois de chegar e depois de ter sido anunciada, a senhora Allen apareceu no topo da escada seguida pelo marido. A mãe de Grace demonstrou extrema dignidade, mas por trás daquele tipo de máscara o jovem entendeu que o humor da senhora havia mudado para um sentido favorável em relação a ele. Quando a senhora Allen apareceu, os cowboys, que faziam perguntas após perguntas ao jovem, retiraram-se respeitosamente. Leory escondeu o aborrecimento que sentiu por não ver Grace e sorriu gentilmente, despindo-se e curvando-se ligeiramente quando a senhora chegou, seguida pelo marido, até onde ele estava. Prazer em conhecê-la, senhora Allen. Muito obrigado pela atenção. As palavras contradiziam o tom abrupto da mãe de Grace, apesar do qual o jovem não ficou impressionado. Allen não hesitou em estender a mão a Leory quando se preparou para cumprimentá-lo após elogiar a senhora. Que bom que você triunfou, Genven. Obrigado, senhor Allen. Eu tinha certeza que você ficaria feliz. Estou feliz que você tenha achado tudo bem. Bem, sim, parece que me sinto um pouco melhor. Ele enfatizou significativamente ambas as palavras, certo de que o jovem entenderia que ele não havia jogado novamente. Você percebe isso imediatamente. Você tem mais alegria em seu rosto. A senhora olhou para os dois homens com uma expressão estranha, certa de que as palavras que ambos trocaram tinham um significado que lhe escapava. Num momento em que a senhora olhou para a égua, Allen piscou com uma expressão significativa, fazendo o jovem ver que as coisas haviam mudado um pouco a seu favor na casa, principalmente nas últimas horas. É uma fera, não é, senhora Allen? É magnífico, não há dúvida. Muito tranquilo por ter sido o chefe da matilha até poucos dias atrás. Ele se convenceu de que comigo ganha mais fazendo bem do que fazendo mal, respondeu o jovem. A senhora deu um leve sobressalto e leure, de tal forma que se a frase não carregasse a intenção que a senhora suspeitava, disse em tom angelical. E se não, peça para aqueles dois ladrões de gado que tentaram me matar que levem ela embora. Ele corrigiu e continuou dizendo. Bem, mesmo que você pergunte a eles, eles não poderão responder. O que ainda é uma resposta? Talvez eles não soubessem que teriam que lidar com o último Golden Colt do rodeio de fênix. Talvez eles soubessem. Mas acreditam que somos simples atiradores de poltrona. Também é possível que pensassem que iam me surpreender e que não haveria briga. Mas você é um homem inteligente, disse a senhora Abin, não sem certa ironia. Eu não gosto de falar de mim. Além disso, o crédito, na verdade, vai para o camorrista, que foi quem os descobriu. Mas foi você quem os matou. Sim, senhora. Disseram-me que foi algo que surpreendeu você mesmo. Eles exageraram. Não me surpreendeu nada. Tudo aconteceu exatamente como eu havia planejado assim que os descobri prontos para me matar. A sorte não influenciou? Eu não diria uma coisa dessas. Tenho serenidade, sei lutar, só isso. Você não parece muito modesto. A modéstia, quando se trata de falta de verdade, me parece hipocrisia. Exagerar a verdade é se gabar. Tento ficar no centro. O olhar do Sr. Allen brilhou de alegria, comemorando que alguém ousou responder a sua esposa da maneira que o jovem estava fazendo. Estou percebendo que vou me arrepender de não poder oferecer a ele uma posição em nosso rancho. Não entendo por que não podem me oferecer isso. Seu comportamento com o Sr. Ayssen foi indescritível. Ele disse isso? Leory perguntou com uma expressão sincera. Ele não disse nada. Ele é muito cavaleiro para isso. Então quem disse isso? A Sra. Allen não conseguiu responder no momento, embora logo se recuperou e exclamou. Eu digo isso. Mas você não estava lá, Sra. Allen. A Sra. Allen deu um novo pulo, parecendo perplexa, então sua arrogância triunfou e ela disse. Mas eu conheço o Sr. Ayssen e sei que ele é um cavaleiro. Ele pode se comportar como um cavaleiro aqui, mas ali ele se comportou de uma forma que eu consideraria indescritível. E a Sra. Allen também achou indescritível a conduta desse Sr. Ayssen. Ele enfatizou significativamente as duas últimas palavras, fazendo a Sra. pular novamente, que finalmente se sentiu sobrecarregada e preferiu desviar a conversa para outro assunto. A Sra. Allen te garriou antes de começar a dizer. Agradeço mais uma vez pela delicadeza que teve em nos oferecer Golden Fury antes de mais ninguém. Mas como meu marido já lhe contou, a oportunidade de adquiri-lo passou. Sra. Allen. Já pensou que aquela égua é um dos melhores investimentos que você pode fazer? Imagine, cruzando ela com o puro sangue como o meu camorrista, os produtos que ela pode dar? Esse animal é um rio de ouro, além de ser uma verdadeira joia, Sra. Allen. O rosto da Sra. Allen mostrava que não era necessário o menor esforço para convencê-la de que o que o jovem dizia era verdade. Reconheço que tudo isso é verdade, mas nossos planos... Posso, por favor, Sra. Allen. Diga a você. Estou feliz que a égua seja para você. Apostei que iria capturá-la justamente porque descobri que o marido dela havia oferecido 500 dólares por ela. Sim, mas... Deixe-me. Juntei esses 500 dólares, então já retirei o produto do meu trabalho. Agora tenho que lhe oferecer um acordo duplo, para ambas as partes. O Sr. Allen olhou para Léore com renovado interesse, mas permaneceu em silêncio, aguardando seu triunfo, do qual tinha certeza. Que acordo duplo você propõe? Eu te vendo a égua em troca de gado. E eu manteria esse gado em suas pastagens até que você tivesse gado pronto para levar ao mercado. Eu levaria o meu junto com o seu e poderia até ser responsável por dirigir.